Como fazer um sorvetinho da hora, gente? Olha a casquinha do sorvetinho. Não sei como é que faz ficar a casquinha, mas ok. Finge que dá pra fazer isso em casa. Depois você banha no chocolate. Gente, eu quero comer isso. Meu Deus, olha. Olha que desenho, gente. E 3D mais legal. Nossa, muito bem feitinho, né? Como que a pessoa desenha? Parece que foi imprimido, né? Acho que foi imprimido, hein? Hum, sei não, hein? Essa é a mentira mais cabeluda que você vai ver hoje, gente. Tá ali, gente. O carregador tá cortado, gente. E o cara vai fazer uma remenda de caneta e vai conectar. Gente, essa brincadeira da minha época. A gente fazia muito isso. Quem dessa época, né? Da idade de vocês, de 12 a 15, que me segue aqui. Que brincadeira. Essa brincadeira que é muito legal. Ou você já brincou de saquinho. Sabe saquinho de arroz? Você joga pro alto e pega um saquinho. Joga. Ai, é muito legal também. Olha que legal, gente. E sempre tem negócios, formas diferentes pra poder fazer. Gente, é muito legal. Se você não sabe, pede pra sua mãe, que a sua mãe deve conhecer. E você vai amar brincadeiras. Quem já foi pra 25 sabe que existe essa mochila, gente, pra vender. Cara, ela é ridícula. Mano, feia demais. Eu tenho pauzinho, gente. Tentei fazer isso e não ficou tão bonito não, viu? Tem que fazer direitinho. Aí fica bonito. Mas eu acho que eu não fiz direitinho. Olha que bonitinha, gente. Essa camisetinha. Ai, muito fofa. Geralmente só tem essa camisa pra crianças, né? Agora que tem pra adulto. Agora eu quero. Se vir um ladrão roubar você, ele vai pensar. Tem um cofre aqui dentro dessa casa. Eu vou achar. Mas esse cara foi esperto. Ele fez o cofre do lado de fora. E ainda com o formato ali, gente. E com a pintura igual a parede. Ou seja, o ladrão nunca que vai encontrar, gente. Olha isso. O final, cara. Eu vou achar. Obrigado.